Meu FPS tá batendo mil, velho. E isso aqui, rapaziada, tipo, mano... Antes de eu gravar esse vídeo, eu juro pra vocês que tava com outra textura e tava pegando simplesmente 700. Salve, galera, pro que não sabe? Eu sou o Xande, mano. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a melhor textura que vai aumentar os seus FPS no Manecred. Cara, o aumento dos FPS é absurdo, rapaziada. Então, logo de início, mano, não esquece de deixar o like aí embaixo. Por favor, isso me ajuda demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Caso vocês queiram mais vídeos de textura aqui no canal, eu tô com umas texturas muito boladas aqui esperando pra fazer vídeo. Então, comenta aí, tipo, ah, eu quero mais vídeos de textura. Eu quero mais vídeos de textura que dá FPS. Eu quero textura perfeita e etc. Comenta tudo aí embaixo. Então é isso, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo como que é a textura, como que ela é realmente. Se ela é boa, se ela é ruim. E também espada, armadura, tudo que vocês imaginarem. Eu vou mostrar nesse vídeo, inclusive, jogar com ela. Então só bora acessar até o final pra vocês. Beleza, rapaziada? Estamos aqui. Já não falava pra vocês, tá? Então vamos fazer um leve vídeo. Inclusive, aí, gente, tem que vocês curtir aqui, né? Igual na descrição do vídeo. Se você gostar, você vai ser com um pouquinho. E é isso, rapaziada. Bora ver. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. Então rapaziada, let's go, bora jogar com essa textura aqui Deixa eu só arrumar meu fob daquele jeito E jogar aqui na Red Sky com essa texturona então A textura se chama sem zip, beleza? Então ó, o céuzão bonitaço dela ali Igual eu mostrei no review, tá? E eu vou até jogando aqui de Handicam e Mousecam, né? Não sei como é que vocês chamam isso aqui Aí bora jogar assim desse jeito E bora vendo o que que dá, tá rapaziadinha? Então, não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder Só sei que meu FPS tá batendo mil, velho E isso aqui rapaziada, tipo, mano Antes de eu gravar esse vídeo, eu juro pra vocês que tava com outra textura E tava pegando simplesmente 700 Então tipo assim, não que aumente o número de FPS Ou sei lá, mas pelo menos a sensação que dá no jogo é outra, tá ligado? Então ó, bora aqui ó, já fazer o seguinte Pegar aqui esse baú, tá? E tentar agilizar aqui pro meio, mano Aí isso aqui já acerta? Fechou, acertamos Estou fazendo a gente acertar MLG Block também agora Então é isso aí Acho que ninguém pegou o Fist, mano Será? Ninguém pegou o Fist pelo visto Então bora já acertar aqui essa flash aqui ou não Ó, o cara já tá começando a chegar ali então A gente vai fazer o seguinte, ó Tá com a espada aqui bolada? Então a gente já vai testar aqui como? No PVPzão Nossa, velho, ferrou Ferrou muito, ferrou muito Tá, tentei acertar ali Nossa, fiquei com muita pouca vida, velho Caraca Mano, não sei o que aconteceu Que eu tomei muito dano, velho Tipo, de pouco aqui pro cara, velho Calma aí, ó Vamos tentar acertar esse cara aqui Já foi Já foi, já foi? Nossa, sobreviveu Calma, 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 calma Aparece aí, mano Aparece aí, aparece aí Aparece aí, aparece aí Já foi? Agora já foi Agora não tem como ele escapar não, mano Aceitei o cara do meio Só que o problema é que a gente tá muito fraco, cara A gente tá com uma Diamond Sword bem de boa O problema é que a gente precisa Pelo menos a gente conseguir uma slime, cara A gente conseguir slime aqui Isso vai ajudar a gente bastante, velho Nossa, aqui vai ser difícil, hein Tá, vou sair daqui E bora esperar ele vir, mano Tentar fazer alguma estratégia diferente, mano Pra eu ter esse cara aqui Porque senão a gente não vai ganhar essa partida Tá, mano A gente vai ter que usar então a nossa varinha aqui Fechou E é isso aí, mano Ó, o cara tá ali Já toma Fechou Ah, acertei em Fire Aspect, mano Isso vai ser difícil, hein Hum, nossa, 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 nossa Hum, nossa Eu morri pra ele, mano Aqui tinha Fire Aspect Mas beleza, bora pra próxima Beleza, rapaz Agora estamos na nossa segunda partida do Sky Wars Cara, gravar na Red Sky é impossível, mano Porque simplesmente você tendo tag YouTuber, mano Você é muito focado Muito, muito, muito mesmo, tá ligado Aí você pode falar assim Cheiro, porque você não coloca fake, mano YouTuber tem direito de fake Aí, mano, simplesmente Se eu coloco fake Inscritos meus que querem tirar print, por exemplo Velho Eu deixo esses caras sem oportunidade, cara Então eu prefiro, tipo Ser focado e demorar pra gravar um vídeo Do que tirar e colocar fake e gravar rapidão, tá ligado Então é isso, mano Bora ver no que vai dar isso aqui Tá, eu vou tentar vazar daqui Porque já tem cara me focando Como vocês podem ver ali atrás Tinha outro cara ali pra bater Mas ele tá indo me focar, mano Então é triste, velho Agora tem dois Porque ele se lascou Agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver ele se lascar ali com o cara, mano Veio me focar Toma, mano Toma, toma Só falo isso Falo isso Tomou, mano Tomou Esse cara não tem como sair dali, ó Morreu Morreu o cara que tava me focando Sobrou eu Tem esse cara aqui também Tá Esse cara aqui eu acho que já vai de base Fechou Tá Ele tá com endepil Mas eu também tenho endepil Então ele não vai ter nem tempo de comer maçã dele GG Tá Acho que sobrou mais É, sobrou mais dois Que era o que eu esperava Eu acho que eu não vou ganhar essa partida aqui, mano Mas eu vou tentar Tá ligado? E é isso Estamos apenas com uma kill E agora sim Ficamos com um x1, mano Agora eu ia clicar ali, velho Nossa, ele tá muito forte, mano Ele tá muito forte É bem possível de ganhar dele, mano Ele tá muito superior, tá ligado? Tipo, não é nem um pouco, mano É bem superior Tá excelentíssimamente superior do que eu Mas tá Tá Fiz alguma Alguma mania aqui pra ele Dá uma vazada Acho que não vai querer arriscar Agora que eu vi que eu tô pro peitoral, mano Então Pô, melhorou a situação, velho Tá Vou tentar arriscar aqui Ele pode fazer o que ele quiser aqui Eu não vou cair Suavão Não sei qual que é a intenção dele Tudo bem Tudo bem Bora lá Tentar matar ele aqui Agora, mano Pelo menos a gente tem o peitoral, né, mano Não é Não tá igual antes Então bora tentar ganhar essa partida aqui Tá, ele tá atacando um monte de coisa em mim E ele caiu sozinho, mano Nossa, GG, velho GG GG, mano Ganhou uma partida aqui Então Topíssimo, velho Mas é isso, rapaziada Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de verdade Mano, eu fiz com muito amor e carinho, velho Essa textura aqui foi difícil de achar Eu tô pegando muita coisa da gringa, rapaziada Então, caso vocês queiram que eu tô curtindo desse jeito Comenta aí Quer mais vídeo de textura? Também comenta aí Quero vídeo de cliente? Comenta aí Comenta tudo aí embaixo, rapaziada Porque é só assim Pra eu ter uma noção Do que vocês realmente querem no canal, velho Então, se você curtiu essa textura aqui Bem louca É só deixar aí na descrição Que é louco E lembrando que o download também tá na descrição Então, tudo suavão aí É nóis, rapaziadinha Valeu Falou E até o próximo vídeo É nóis Que sai amanhã às 14 Todo dia tem vídeo às 14 É nóis Valeu Valeu Tchau 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 Tchau